olá rapaziada do youtube tudo bem aqui é o dênis o fera novamente pessoal é bem simples mesmo que o vídeo que eu vou mostrar pra vocês bem tranquilo mesmo como você é verificar o na realidade a propriedade de algum arquivo usando um atalho né às vezes você quer evitar por exemplo vim aqui e tal em propriedades para chegar às vezes você quer uma coisa bem mais mais rápido né que você pode fazer isso com mais facilidade com mais usando teclado do teclado mesmo então você vai fazer o seguinte você vai selecionar o arquivo que você quer o passa enfim seleciona dá um alt enter pronto você já vai ter as propriedades já é a sua disposição tá ok então vamos lá repetindo seleciona alt e enter tá ok então valeu rapaziada um abraço até mais tchau e aí e aí e aí